Já pensou em deixar de pagar um botijão de gás por mês, entre R$130 a R$150 todo mês, utilizando uma placa solar portátil ou uma placa solar grande fixa para cozinhar seus alimentos de graça sem gastar gás? Vamos conhecer agora a C70, estação de energia solar portátil da Blue IT, capaz de ligar esse fogão de indução, cozinhar seu alimento, utilizando aí uma placa de 550 watts fixa ou uma placa portátil. Vamos conhecer agora. Vejam pessoal, esta é a estação de energia solar portátil AC70 da Blue IT. Esta super estação tem uma potência de saída de 1.000 watts nominal e tem um modo power lift que pode dobrar esta potência chegando aos 2.000 watts em cargas resistivas por algum tempo. Neste momento aqui, a gente ligando um fogão de indução de 220 volts, 2.000 watts nominal nessa estação. Estamos aqui trabalhando na potência número 5, que já é suficiente para ferver a água bem rapidamente, consumindo aí 928 watts e a gente no momento está alimentando com uma placa solar portátil. Essa estação aceita placas de até 500 volts, mas a gente consegue ligar tranquilamente até placas maiores de 610, por exemplo. A gente tem que respeitar a tensão máxima de entrada PV aqui da estação, que chega aos 58 volts. A corrente que ela vai processar são 10 amperes. E aí você pergunta, mas uma placa grande dá mais do que 10 amperes. Às vezes chega a 15, 16. A gente tem que ter cuidado com a tensão. Essa corrente só vai processar 10, mas nada impede que tenha mais corrente na entrada PV. Então essa placa aí de 555 watts, com mais de 13 amperes, a gente vai ligar nessa estação tranquilamente e a gente vai cozinhar nosso alimento utilizando a energia que veio do sol através de uma placa fixa ou placa portátil e economizar aí gás. Basta ter um fogão de indução e um gerador de energia como essa estação da WT. Enquanto eu vou colocar nosso miojão aqui para ferver, vamos fazer a troca por uma placa fixa e mostrar para vocês aqui a produção. Vamos agora colocar nosso miojão aqui na panela, depois colocar aqui o veneninho ou temperinho para assalgar aí o macarrãozinho. Já despejado aqui nosso temperinho, brincadeiras à parte pessoal, porque essa questão de tempero e sal não é brincadeira. Enquanto a gente aqui já deixa nosso alimento aqui preparando, nós vamos agora substituir nossa placa portátil da WT de 200 watts por uma placa de 550 para vocês verem o carregamento mais rápido. Final de tarde, mas vamos fazer a conexão dessa placa e na sequência a gente vai levar a estação para a bancada e fazer todos os testes e apresentações das características técnicas para vocês. Um detalhezinho pessoal, a conexão é feita através desse cabinho aqui, vai seguindo e tem aqui o conector MC4 que vai ligar no cabo, nesse caso aqui que já vem na própria placa solar portátil da WT, essa placa de 200 watts e agora a gente vai fazer a conexão nessa placa fixa aqui de 550. Vamos sair da placa solar portátil para a placa fixa que essa estação aceita tranquilamente. Agora conectado na placa solar fixa pessoal, veja, mandando aí mais de 400 watts, a gente vai ligar de novo nosso fogão aqui de indução e muita gente pergunta, e eu posso ligar placas fixas mesmo numa estação dessa? A corrente não é maior, como eu disse, de 10 amperes, mas o que importa é a tensão, a gente pode ligar até 58 volts. Você coloca numa placa até 58 volts, mesmo com 10, com 15, com 16 amperes, o processamento aqui é 10, mas o que tiver vai ficar de disponibilidade, o que tiver mais vai ficar de disponibilidade para essa estação. E aí a gente vai poder cozinhar nosso alimento utilizando uma estação de 1000 watts nominal, que funciona aí no Power Lift, chegando a 2000 watts em cargas resistíveis durante algum tempo, com uma densidade energética de 768 watts hora de bateria de lítio-ferro-fosfato, LifePo4, que garanta aí muitos e muitos anos de durabilidade dessa bateria. Funcionando aqui, ó, nosso miojão praticamente já cozinhado, sem gastar nada de gás, energia gratuita do sol vindo aí da nossa plaquinha, você pode colocar essa placa em cima da sua residência, conectar na sua estação, carregar ela, começar a cozinhar, cozinhou, desliga o fogão, desligou o fogão, diminui o consumo, a placa vai continuar carregando ela, elevando aí a carga da bateria rapidamente, daqui a pouco cheinha para mais e mais alimentos. O tempo que cozinha um alimento entre um e outro é o tempo aí que uma placa grande vai carregando sua estação. Vamos agora trazer mais características técnicas dessa estação na bancada e fazer alguns testes. você verificar a frequência, onda pura, senoidal, modos de utilização, aplicativos e tudo mais. E vamos também experimentar um pouquinho da comida que a gente fez, né pessoal? Vamos aqui para a gente não queimar a boca, já ferveu, já cozinhou, senão miojão de mancha, macarrãozinho aqui, instantâneo, esfriar, senão vou me queimar, aí vai ficar bonito, viu? Deixa eu olhar, deixa eu assoprar. Bom demais, vamos cozinhar sem gastar gás com a estação portátil WT. A C70, 110 e 220 volts disponível. Agora com a C70 aqui na bancada pessoal, vamos conhecer as características técnicas dessa estação de forma bem objetiva e bem rápida. Essa estação pesa 10.2 kg, com suas dimensões em torno de 31.4 cm por 20,9 cm por 25,5. Seu inversor possui potência de 1000 watts nominal, chegando a 2000 watts no modo powerlifting, em cargas resistivas. Nós temos saídas de corrente contínua através de uma tomada de 12 volts por 10 amperes, de duas portas USB tipo A de 12 watts cada e de duas portas USB-C de 100 watts cada também. Poderemos fazer o carregamento da nossa estação de energia solar portátil através de conexão de placa solar com entrada entre 12 a 58 volts por 10 amperes. Recomendo essa placa de 500 watts, mas na prática a gente conseguiu colocar placas de potência muito maiores. Temos também o carregamento através da concessionária com sua tomada padrão, podendo fazer o carregamento através de três modos. Modo padrão, turbo e silencioso. Usamos aqui todas as tomadas para fazer esse tipo de carregamento. Carregamento veicular, utilizando esse adaptador também na entrada PV e aqui na cigarrete do veículo. A tomada para conexão na concessionária e a tomada para conexão com a placa solar através do conector MC4. É uma estação que possui baterias de Live PO4, lítio, ferro e fosfato, com 3 mil ciclos. Se você dividir por 365 dias, dá algo em torno de 8,2 anos se bem utilizada. Temos conexão via Bluetooth, onde vamos fazer configurações através do aplicativo da Plutti. A gente vem aqui no modo offline, seleciona a estação, no caso a C70, e a gente tem a configuração e os dados da estação de forma bem simples. Nesse menu principal aqui, a gente tem potência de saída AC, DC, entrada da produção PV, entrada da rede. Os modos ativado, corrente contínua, corrente alternada. A gente vem aqui na configuração, a gente pode ativar ou desativar o modo Power Lift. Esse modo dobra a potência em cargas resistíveis, fazendo com que essa estação de 1000 watts de saída chegue aos 2000 watts. Podemos trabalhar na configuração Eco, onde essa estação será configurada para desligar quando tiver um consumo menor do que o programado ou determinada fração de tempo. Ambos você configura, tanto a carga quanto o tempo que você quer que ele entre no modo econômico na saída AC e na saída DC. Ou você pode simplesmente também desativar o modo Eco. Você pode configurar o tempo de suspensão da estação, se em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, ou nunca ela ficar sempre ativa como eu configurei aqui agora. Temos informações sobre a versão e algumas configurações avançadas de frequência e autoadaptação à rede fraca. Voltando aqui no menu, quero informar que todas essas configurações a gente também consegue fazer aqui. A gente consegue habilitar ou desabilitar o Bluetooth através dos botões DC e AC, mudar a configuração de frequência, escolher o modo de carregamento, se padrão, se turbo, se silencioso, ativar ou desativar o modo Power Lift, ativar ou desativar o modo Eco, tudo através dos botões aqui do menu. Lembrando que para a gente fazer as configurações através dos botões, a gente segura os dois botões DC e AC ao mesmo tempo e a gente entra no modo de configuração. A gente tem aqui frequência 60 Hz, se eu quiser alterar eu aperto o AC. A gente tem aqui modo Eco, se eu quiser desabilitar eu aperto o AC. A gente tem aqui modo Eco, ativou ou desativou. Modo silencioso e a gente vai alternando. A gente vai aqui no modo Power Lift, clica no AC, desabilita ou habilita. Vamos aqui modo Eco, ativado ou desativado. Bluetooth, ativado ou desativado. A gente querendo sair do menu de configurações, segura os dois botões ao mesmo tempo e volta para a tela inicial. Agora vamos rapidamente ligar o osciloscópio na saída, testar a forma de onda, frequência e ver como sua onda se comporta na hora de puxar uma carga pesada. Tudo ligadinho aqui pessoal, já temos aqui o osciloscópio ligado através da estação de energia solar AC70 da Bluetti. Colocamos aqui a tomada do osciloscópio em uma das saídas AC. Essa estação é 220 volts. A outra está ligada nesse fogão de indução que a gente já fez o teste. Temos aqui o aplicativo conectado, mostrando nenhum consumo no momento. Onda senoidal pura, 60 Hz, 233 volts aqui no osciloscópio. Vamos ligar nosso fogão de indução e vamos ativar aqui potência e ver como se comporta na partida. Vamos lá? Ligamos aqui, 940 watts, 944 watts e a onda nem se mexeu. A estabilização desse inversor é incrível. Vamos desligar aqui, você vai observar. Desliguei, vou ligar novamente, ativar a potência e presta atenção na onda sincronizada com o meu dedo aqui. Uma puxada aí de 900 watts, mais de 900 watts e a onda nem se mexe. Essa estação, o inversor dessas estações são realmente incríveis. Chegou, chegou, chegou meu povo! Mais uma superestação da Bluetti AC70. Gostou do vídeo aí do canal? Taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar com um salve com a galera. O salve desse vídeo vai ficar acumulado para o próximo vídeo. E já adianto que essa estação também vai para o sorteio dos membros. O que está ativo é essa aqui, AC50S. Como falei, essa será mais uma que vai entrar aí para o sorteio dos membros. Seja inscrito no canal, se torne membro. É um tolé por mês, R$7,99 uma vezinha por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo de aulas gratuitas. E o canal retribui para vocês membros sorteando todas essas estações de energia solar Bluetti testada no canal e muitas outras coisas. Estamos no mês aí do arraial da Bluetti. Estamos deixando os links das estações com várias promoções na descrição do vídeo. Lista completa para montar seu off-grid. Estações de energia solar. Muito mais baterias live PO4. Aca Solar Sportart em Bluetti. Tudo na descrição do vídeo. Então, vamos economizar. Deixar de gastar gás de cozinha. Usar o fogãozinho de indução com a placa solar em uma estação da Bluetti. Lembrando que você pode levar para qualquer lugar. Porta-te. Joga na mala do carro. Bota a plaquinha porta-te. E vai fazer seu alimento na beira do rio, na beira da cachoeira, na beira da praia. Onde você quiser. Tem no sol em estação da Bluetti. Você faz seu alimento. Cozinha aí sem gastar gás.